Oi, oi, vamos terminar o trabalhinho de ontem. Oi, Ana, Ana Patrícia. Então, aqui eu vou fazer essa parte aqui que é da flor virada, tá? Ó, ontem eu fiz a primeira live, explicando, né? Oi, Laurinha, Oi, Silvana, toda essa etapa aqui da flor mais puxada pro tom de amarelo e a outra com vermelho e... Vou só baixar o som aqui. Oi, Raquel. Obrigada por compartilhar, Gê. Oi, Carla. Oi, Ana. Então, o primeiro vídeo com as duas flores foi ontem, tá? Aqui a gente vai fazer o acabamento. Vou fazer esse virado da cor desta daqui, tá bom? Oi, Vitória. Oi, Fernando. Obrigada. Seja bem-vindo. Oi, Beth. Senil, da Sônia. Vamos lá. Oi, Maria Neta. Então, vamos novamente com o nosso papaya, tá bom? Oi, Roseli. Vou usar o vermelho e o tomate. Oi, Selma, Eurandina. Vou abrir nas tintas aqui por enquanto. O vermelho profundo. Oi, Paula, Maria, Marilce, Rosângela. Sim, Vitória, eu fiz ontem. A primeira parte foi essas duas aqui, tá? Tá aí. Oi, Nanda, Dilma. E agora eu vou fazer aqui, porque ficou longo ontem, né? Aí eu vou fazer por partes. Vou fazer o botão e vou fazer as folhas, tá? Então, aqui, olha, eu vou explicar a vocês quando eu falo que eu faço misturinha. É com diluente e o aquarela silk, tá? Em color. Outra hora eu vou vir explicando pra vocês com os coloridos, tá bom? Usar a pintura com o aquarela silk colorido. Ó, eu vou colocar o diluente. Ô, Vi, Vitória, eu fiz uma aula com coelhinhos. Eu não sei se você quer essa aula, que eu tô te devendo aula. Se não, você espera mais um pouquinho que eu vou fazer as maçãs, aquela coisa que você me pediu. Aí, metade do aquarela silk, tá bom? Oi, Adriana. E uma quantia de papaya. Vou fazer já uma misturinha aqui, tá bom? Pra poder usar. Só nem ter feito tudo isso, porque a flor é pequena, me empolguei. Ai, meu Deus. Esse ali. Maria Guedes. Ó, aí nós vamos fazer a flor virada. Esta parte de cá, da ponta pra dentro, aqui no meio, a gente coloca o papaya. Pode ser coral, pode ser pêssego, pode ser flamingo, tá bom? Vermelho, vermelho, vermelho e tomate. Você que quer uma graça, viu? Tem pessoas que... A maioria que segue, que tá aqui comigo, tem um carinho todo especial, viu? Só a gratidão. As alunas online, tem bastante também que vem aqui. Só tem a agradecer. Tá? E vocês veem aqui, ó, com o claro. Deixei uma pontinha de nada ali. Vou entrar com vermelho profundo. E um pouquinho do púrpura. Os dois são misturados no próprio pincel, tá bom? Gente, eu vou começar a trabalhar no meu Instagram com dicas, tá? Eu gostaria que... Depois eu vou fazer caixinha lá, porque tem caixinha pra vocês responderem, mas pra vocês colocarem mesmo o que querem. Dicas, assim, por exemplo, uma folha seca, uma gota, um botão, tá? São dicas diárias, assim, pra ver se eu consigo tirar dúvidas das pessoas de certas coisinhas que fica, né? Eu gostaria muito de estar trabalhando isso com vocês lá. Então, eu só falo, ah, é coisinha boba, mas tem coisa boba que tem gente que tem muita dúvida, né? Então, a gente pode estar trabalhando isso aí. Olha, vai ficar assim essa parte aqui, tá? Oi, Regina. E o Instagram é bom, que ele vai ficar ali na parte de dicas, né? Que vai ficar na parte dos destaques, aí fica na dica, né? Aí, vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. Aí, fica mais fácil. Creio eu que fica mais fácil. Aí, quem não tem o Instagram, conselho fazer, né? É tão facinho fazer o Instagram. Aí, essa dobrinha aqui menor, tá bom? Então, vocês obedecem essa parte. Aí, aqui, ó. Você vai desligar a luz, Mayara. Aí, vocês vão ver. Meuri, oi. Rose Ramos, oi. Oi. Meu Instagram é rose.ferreira.artes. Sem o i. Esse pincel é o pincel... Ó. É 421, tá? Da Condor. As minhas lives é segunda-feira às 19 horas. É que hoje, eu quis vir terminar esse trabalho aqui. Eu prometi que vinha terminar e eu vim terminar com vocês, tá bom? Mas é segunda-feira às 19 horas. Eu vou escurecendo, eu vou deixando um pedacinho, como eu fiz ontem, quem perdeu, gente, tá aí, salvo, tá? Ah, ontem eu sumi do nada, porque acabou a bateria do meu celular. E eu não percebi. Aí, hoje eu vou ficar de olho aqui. Tá aí, eu sumi sem dar tchau, sem nada, mal sem educação. Mas é, acontece, né? Nem terminei de falar as coisas que eu queria ontem. Ó, agora também. Se aqui tá claro, né? Aqui, claro, escuro e claro, tá? Aí, nós vamos obedecer, claro. Ó, percebe-se que eu faço por etapa, pra que a tinta de base não seque totalmente, pra eu poder fazer esse mesclado aqui. Tá bom? Como eu pinto o tempo todo, né? Dá pra legal fazer umas dicas lá, pessoal. Esse barulho é que minha filha tá em aula online. Se você escutar algumas vozes do além, são elas que chegam pro serviço e vão direto pra aula de faculdade. Só um minutinho. Magali, oi. Maria Martinez, graças. Beijo, pessoal da Colômbia. Aí, eu coloco. Pode usar tinta pura? Sim. Se você quiser usar só papaya, pode. Eu gosto de trabalhar com a misturinha do aquarela silk e o diluente, porque facilita esse mesclado. Vai demorar mais a secagem também. Então, no lugar muito quente, se você usa o diluente com aquarela silk, você vai ter tempo a mais pra poder fazer uma mescla sem secar rápido a sua tinta. Tá bom? O diluente, ele serve muito pra isso. Quando eu misturo com um pouquinho do aquarela, fica perfeito. Pelo menos, pra rose, tá? Eu não posso falar num todo. Vai falar assim, ah, outra professora não faz isso. Outra professora faz diferente. Outro professor, né? Mas, não é regra. É jeito de pintar de cada um. Se outro professor faz diferente e dá super certo, é o estilo dele, tá bom? Oi, Seferina, beijo pro Portugal. De extensio? De extensio vende no site Encantos e Cores. Eu não vendo extensio. Eu não vendo extensio, não. Mas o site Encantos e Cores é repleto de modelos. Ó. Os dois escuros, né? Oi, Carmelina. E projeto, meus projetos, eu vendo lá no Instagram. Na parte dos destaques, tem escrito projetos. Aí, você entra. E... Oi, Carina. E você entra. Escolhe, manda foto. Pode me chamar no direct que eu te passo o meu WhatsApp. Pra que você possa enviar por lá, que fica mais fácil, tá bom? Arimar, oi. Vanilde, oi, meu bem. Lunita, oi. Ana Paula. Maria Jerusa. Jô. Beijo, gente. Obrigada por estarem aí. Aí, essa aqui é a última. Nós vamos pôr a ponta, tá? É só você obedecer... Por exemplo, eu tenho um que eu estou vendo, né? Oi, Adriana Gutierrez. Falou. É... Já estive no México, Adriana. Muito. Tem 2005. Estive no México, dando classes. Oi, Liz. Oi, Simone, linda. Boa noite. Deixa um espacinho. Vou entrar com os dois tons púrpura e vermelho profundo. Sônia Lacerda, oi. Ó. Então, quem perdeu as cores destas flores aqui, fiz uma live ontem, na primeira live, tá bom? Aí, quem quiser assistir, tá? É... Salva. Oi, Selda. Tudo bem? Marilena, oi. Deixa os cachorrinhos entrarem fazendo show. Um pouquinho do terra queimada, nessa partezinha aqui, olha, pouquinha coisa, tá? Marilena, oi. Certo? Agora, eu vou vir com uma cor abaixo do... Deixa eu pegar aqui. Que é o pêssego. Aí, com o pêssego, eu vou clarear um pouquinho mais. Ó. Vou pôr um pouquinho do branco, vou deixar mais clarinho um pouco. Então, eu vou misturar aqui, ó. O pêssego com um pouquinho do branco. Tá? Oi, Val, lindona. Obrigada, Maria. Laurinda, oi. Nayuri. Diferente nome, bonito. Oi, Sandra Venturini, linda. Boa noite. Oi. 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 E aí, você vem, olha, com esse mais claro, eu vou deixar aqui o viradinho mais claro. Então, percebe-se que eu não ponho oi, leontina, branco puro. Olha, eu venho com o pêssego e o branco misturadinhos aqui no pincel. E trago da ponta para o vermelho. Ó. Já vai dando uma luz já, tá? Obrigada, Cleide. Ó. Trabalho a pinceladas curtas para fazer essa parte. Ó. Eu acho que eu não vou fazer uma sinéia fundo. Tô aqui pensando ainda. Dá uns cinco minutos e eu faço. Eu não. Oi, Carmen. Obrigada, Laurinda. Ó. 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 Tá? Oi, Eriquinha. Você faltou na aula onde, Eriquinha? Oi, Nelma. Tô de olho, Erika. Aí, eu vou vir com o amarelo, vou demarcar aquela partezinha do bestilo. Né, amarelo ouro com branco, eu faço. Daqui pra cá. Vou fechar as tintas aqui, porque tá bem quente, eu uso uma luz aqui em cima do tecido. Acima de mim aqui um pouquinho, pensa numa luz que esquenta. Só fechar aqui rapidinho, pra eu poder fazer outra parte. Aí, eu vou vir com siena natural e sépia. Misturo ali, né? Faço a parte de fora aqui, mais escurinho. Vou puxar três pestilhinhos aqui pra cima e faço o acabamentinho aqui. branco com amarelo ouro. Depois, nós vamos vir com acabamento com filete, né? E os mesmos tons, pra fazer esse efeito aqui mais claro, tá certo? Agora, eu vou fazer a parte das folhagens aqui. Aí, eu vou usar os verdes que eu vou usar aqui. Eu vou usar esse daqui, o verde de seco. Oi, Sônia. Oi, Rosa. Célia Coelho, oi. E vou usar um pouquinho do verde pinheiro, tá bom? É a mesma flor que eu fiz no vestido, o Eriquim. Aí, eu tô pintando sem uma corela silk, tô pintando com as tintas. Pra tirar algumas dúvidas, pra quem ficou com dúvidas de como pintar com a tinta pra tecido. Oi, Tereza. Aí, eu vou vir aqui, ó. Verde, é, pinheiro, faço o cabinho. Venho. Ele tá misturado com um pouquinho do... Do diluente. Subo, levanto o pincel e viro. Ó, pra ir afilando, tá bom? Você trabalha o pincel, levanta, ó. Você deita ele e levanta suave. Certo? Aí, aqui no meio. Você faz. Aí, você vai vir com a cor mais clara, que eu escolhi o verde seco, mas pode ser o verde pistache, o verde grama, o verde abacate. Verde que você goste, que seja mais claro do que o pinheiro que combina, são os os tons. Qualquer um desses tons combina com o pinheiro, tá? Vou vir com o branco e o verde... O verde seco, ó. Vem do meio aqui, olha. E puxo pra cima do... Da flor e um pouquinho aqui. Pego novamente... E subo. Esse pincel é o pincel 421, a referência dele, da Condor. Esse aqui é o número 4. Eu costumo usar o número 2 pra apertar detalhes bem pequenininhos. 4. O 6 eu uso menos, o 8 e o 10. São os que eu mais uso, tá? Tá, Ariquinha? Vai lá. Beijo. Vou esperar secar aqui um pouquinho. Eu vou fazendo as folhas enquanto seca o... O pestilo ali, tá bom? Pra gente poder fazer um acabamentozinho aqui. Então, pras folhas, vamos fazer essas folhas do tom do que eu usei na cepa lá da rosa virada, certo? Então, eu vou trabalhar o seco com o pinheiro. Primeiro. O risco eu vou colocar lá no meu Instagram. Ó, eu vou fazer a misturinha novamente. Marcelei, eu tiro um pouquinho, sim, da ponta do meu pincel. Que nem eu já expliquei, quer ver? Se eu tenho maior aqui. Aqui eu não tenho novo pra mostrar pra vocês como eu corto, mas é pouquíssimo, viu, gente? Não corto muito, não. Mas ele vai ficar assim, ó. Esse aqui eu cortei esses dias. Aí, o que que eu faço? Eu corto um pouquinho aqui em cima, mas é o mínimo. Se você cortar muito, ele vai ficar duro. Tá bom? Bem a pontinha dele é um tico. E aqui nas laterais, você vê que tá afiladinho? Eu tiro um pouquinho aqui e tiro um pouquinho aqui. Vou na lixa de unha, passo uma vez com o dedo em cima assim, passo uma vez, viro, passo a segunda vez. Eu tenho vídeo junto com as aulas fazendo, mas eu falava a verdade, eu não sei nem qual vídeo que é, qual aula que eu fiz isso. Oi, Rodrigo. Um pouquinho, Rodrigo. Eu já fiz a flor virada. Ó, aqui eu vou usar o seco com o diluente. Se eu colocar menos tinta do que o diluente, ela vai ficar uma tinta mais transparente. E eu vou deixar ela assim, mais clara um pouquinho, tá? Se eu quiser no mesmo tom, aí você coloca meio a meio, que ela vai ficar no mesmo tom. Se eu quiser um pouquinho mais clara, eu uso menos tinta no meu diluente. Vou vir da ponta, vou puxar mais pra vocês visualizar, senão vai ficar ruim pra ver. Vou trazer pra cá, senão minha mão fica em cima. Oi, Giovânia. Beijo, pessoal de Alagoas. Ó, aí eu venho. Esse é o que eu cortei, tá vendo? Pra mim tá ótimo assim. O que eu falo? Tem gente que não usa ele cortado, que gosta dele é o natural. Eu gosto de cortar um pouquinho, que ele vai ficar um pouco mais firme. E eles já são bons, né? Aí ele vai ficar mais firme. Eu venho aqui, até um pouco acima da metade. Aí eu vou trabalhar meio dessa folha e vou puxar um pouquinho. Ó, pra fora. Feito isso, eu vou entrar com o verde pinheiro. O outro lado, tá? Vou dividir. Vou fazer bem primário aqui, ó. Dividir. Certo? Posso deixar assim? Não. Não posso deixar assim. Aí eu venho... Esfumaçando em cima do verde mais claro. Ó. Vou esfumaçar em cima do verde mais claro. Maria Rosália, se eu tenho todas as cores, Rita, tenho. Tenho, sim. As cores que a... Aquarela silva tem, são 30. Eram 24. Aí colocaram mais 6. São 30 cores. Não são todas as cores que tem no tecido, que não há necessidade. Vou pegar um pincelzinho menor, que é o 4, que eu gosto. Oi, Sueli. Oi, Sandra. Mônica. Aí, aquela partezinha que eu deixei sem tinta, eu vou colocar com verde. Verde aqui, ó. Desse lado eu vou querer mais... Mais claro, tá? Do outro lado, mais escuro. Aí, eu deixo dividido, tá bom? Ó. Aí, antes de secar, eu vou trabalhar com branco. Em cima do verde seco, que é o verde mais claro, eu venho no meio da folha, trabalho o meio da folha, e vou puxar de dentro para fora. Por isso que precisa ainda fazer com a base ainda úmida. Por quê? Porque você consegue mesclar os tons, ó. Se esperar secar, ele vai ficar um branco paradinho. Então, a gente não quer um trabalho assim, a gente quer um trabalho esfumaçado. Então, nós vamos trabalhar o pincel, ó. Várias vezes no mesmo lugar, que você consegue fazer um degradê. E vem novamente, aí você vem na parte superior. E vai trazer para dentro, ó. Oi, Flávia, Eliane Coelho, Geralpan, Nisse. Não sei se eu já falei, se eu falei, falo de novo. Vamos fazer a base delas assim. Vamos lá. Venho com o verde pinheiro. Vou mesclando com o verde seco. Quem não tiver o verde seco, pode ser o verde grama. Ah, aí vem deste lado aqui o verde pinheiro. Tá dando para visualizar? Então, eu acho que minha mão fica na frente, né? E aqui a lateral. Feito isso. Antes de secar, nós vamos vir com o branco. Não tem jeito da minha mão ficar um pouco na frente, não, tá, gente? Mas é rapidinho. E o lado oposto, aqui em cima, onde tem o claro. A gente mexe, ó. Vamos fazer a última. Fiz poucas folhas para não ficar tão... Tão demorado. E aí, você pode colocar mais folhas, se assim for gosto de vocês, tá bom? Da ponta até um pouco acima do meio. Do meio para fora, espaços deixados com o verde pinheiro. Oi, Rosângela Amaral. Oi, Sônia. Oi, Elisete. Combina também umas folhas secas. Sim, Gê, combina. Não, Rodrigo. Ela não pede, não. Nem fica por perto. Ela fica bem longe. Eu não sou muito fã de mostrar criança, não. Assim, em rede social, não. Eu fiz poucas fotos dela, postei ela esses dias aí, porque ela pediu. Ela queria ser famosa. Mas eu não sou muito fã, não. Como eu ponho no YouTube, também as lives e as detrizes lá do YouTube, as normas de parecer criança são bem rígidas. Então, eu não corro risco, sabe? Meu vídeo pode ser até excluído. Porque eu coloco que não é próprio, assim, para a criança. Porque se for para a criança, é mais burocrático. Então, eu já não coloco, já não mostro ela. Mas ela também nem se importa. Ela já cresce, já cresceram aqui. Todo mundo vendo eu pintar, nem fica junto. Já nem ligam mais. Aí, o branco. Trabalha, trabalha, trabalha. O pincel olha várias vezes, trabalha. Ele vai mesclando. Aí, você sobe, ó. Olha o ninho da lindeza. Ó. Trabalha e sobe aqui, ó. A folha. O joice. Sim. Sim. Ah, você fez um lindão também, hein, Nilda? E ontem, você arrasou lá na aula. Eu não consegui ver ao vivo, mas depois eu fui ver. Amor perfeito e um laço maravilhoso. Quem perdeu a aula da Nilda ontem, pode depois ver lá na... Acho que faz. Nilda arrasa também. Ó, aí eu vou vir. Com o verde pinheiro, eu vou puxar... Os galhinhos aqui, tá bom? Não, Sônia, obrigada. Eu tô fazendo um... Um... Um chamante que é catua, calopsita, né? Numa madeira de empinos. E a Nilda vai fazer no tecido. Aí depois vocês vão... Já começou a Nilda a falar nisso? Tá indo de vida, hein? Aí depois vocês vão ver dela no tecido. A minha vai ser na madeira. Oi, Laura. Adelaide, oi. Você vai fazer, vai fazer, vai fazer, a calopsita. Eu não vou fazer no tecido, eu vou fazer na madeira. E você vai fazer no tecido. Já tá tudo certo. Você vai até fazer antes da minha pessoa. Mas a pessoa aqui é ansiosa. Demais da conta. Cátia Soares, oi. Cida. Tá aqui o sépia agora, pra gente escurecer. Eu escureci a parte onde tá acima do verde pinheiro. E vou puxar só umas nervurinhas aqui na folha, tá bom? Aí, olha, eu vou colocar um pouquinho... Vai dormir sim, miudinha. Um pouquinho de... De siena natural na folha. Fiz toda a folha lá, tudo bonitinho. Vou vir com o verde, com o siena natural, vou tirar o excesso aqui no pratinho. Aí, é uma opção que eu vou dar, tá? Se você quiser... Queimar um pouquinho aqui, você pode estar usando siena natural, pode estar usando caramelo e até um pouquinho do vermelho profundo. Vai ficar um tom diferenciado também nas folhas, né? Aí, pra fazer ela seca, como a G falou, você vai usar o siena, ocre, caramelo, cerâmica e sépia. Pode ser esses tons. Vai tentando, Zenilda, vai tentando. Deixei a gravadinha, a aula aí ontem. Vai devagar, vai por partes das pétalas. Depois me conta se você conseguiu, tá? Não desiste, não. A gente não consegue, às vezes, na primeira, mas tem a terceira, tem a quarta. Enquanto a gente abrir os olhos no dia depois, a gente vai tentando. Não pode desistir. O tecido ajuda bastante, se o tecido for mais lisinho, ao invés daqueles pés de galinha mais grosso lá, né? Que é mais grosseiro. Ajuda também, tá bom? Isso tudo ajuda. Ó. Vou fazer umas folhas aqui. Eu vou buscar meu carregador, tá? Senão, eu vou deixar vocês na mão de novo. Né, Nilton? Tchau, tchau. Desculpa, gente. Vou buscar o carregador, senão eu vou acabar deixando com vocês na mão, que nem ontem. Vou colocar aqui pra que eu não saia correndo. Peraí que fica pesado aqui agora. Deixa eu só arrumar aqui o lugar certinho. Vamos tacar uma nessa hora. Aí. Vamos lá. Agora eu vou fazer umas folhas, que é bem tropical, né? Elas são folhas tropicais mesmo. Aí eu vou marcar onde eu quero, né? Um exemplo, eu vou puxar uma daqui. Então, eu vou começar aqui e fazer uma curva pra cá com risco, tá? Vou explicar a vocês, certo? Já pensou, Rodrigo? Desce isso, certo? Bom, vou misturar aqui, ó, diluente. Aquarela. Vou misturar. Não tem problema que tenha verde aqui, não, tá bom? Vou colocar um pouquinho de siena natural. E um pouquinho do verde pinheiro nessa mistura. Vou misturar bem. Aí, eu fiz isso. Eu vou trabalhar, ó. A tinta tá completa no meu pincel. Ainda é o pincel número quatro, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou puxar daqui... Da onde eu risquei. Ah, eu vou riscar direitinho pra vocês verem. Aqui ela tá por baixo. Então, eu venho e termino em nada, tá? Com sépia, ó. Oi, Lúcia. Com sépia, primeiro, vou marcar aquele risquinho que eu fiz com o lápis. E daqui, eu vou puxando as folhas. Venho aqui. Ó, venho. Afino aqui. Trago o pincel. Levanto. Trago do outro lado. Levanto. E aqui, eu preencho. Tá certo? Vamos lá. Isso é treino, tá? Pra vocês fazerem. Afina, sobe e levanta. No ladinho. Levanta. Não precisa fazer todas da mesma espessura. Tudo do mesmo grosso ou todas iguaizinhas de tamanho, tá? Aí, aqui você vai vir, ó. Você vai vindo. Vai vir. Você pode pegar este daqui e passar por cima dessa. É treino, treinando um papel. O meu bem. Oi, Gislene. Boa noite, maravilhosos. Filomena, beijo pro pessoal da Paraíba. Vitória. Treina. Treina no papel. Ó. Aí, vocês trazem pra cá. Tá? Aqui, um vazio, vocês podem preencher com mais uma. Tem estêncil, né? Com essas folhagens aí. Pra quem não tem muita facilidade no começo, vocês podem estar usando estêncil. Mas, isso é um belo treino pra fazer isso aqui. Érica, a fila e venha. Aí, o pincel reto, que é o ideal pra fazer isso. Pincel lixado é mais difícil, porque ele é mais aberto. Tá? Ó. São folhinhas tropicais, né? Que você pode estar trabalhando aqui. Porque combina, né? Com hibisco. Vou puxar um pouquinho mais pra cá, pra vocês verem melhor, tá bom? Porque minha mão fica na frente. Afila, sobe. Venha, sobe. Preenche. Preenche. Aí, vocês vão obedecendo. Aqui, ó. Você pode vir. Nada impede de você passar por cima dessa. Tá, ó. Nada impede de você vir traçando alguns diferenciados. Eu não roubo nada, não. Mão leve, né, Rodrigo? Com essa leveza na mão, então, eu seria rica, né? Tanto que eu conseguiria roubar. Ave Maria, Deus meu Deus. Ó. Aí, chegamos aqui na ponta, né? Aí, aqui na ponta... Você vai vir. Obrigada, Ariquinha. Ó, aqui. E vai afilar, ó. Tá? Pra fazer a pontinha dela aqui. Então, você pode colocar esse tipo de folhagem em todo o trabalho. Olha, pode fazê-las com outros tons, pode fazê-las queimadinhas, podem fazê-las avermelhadinhas. Também fica bem bonita, vai combinar. Vou pegar um pouquinho do sépia aqui. E vou só na basezinha aqui da onde saiu o galinho, ó, do galho sépia. E vou trabalhar aqui, ó. Certo, gente? Aqui, gente, podemos também trabalhar com folhas em extensos. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Mãos aqui, próximo, pra eu poder fazer. O tamanho de folha eu não tenho. Próximo aqui, até eu achar. Não tenho aqui próximo, não. Mas, vamos lá. Oi, Eliane, linda. Boa noite. Aí, ó, eu vou... Aí, assim, por exemplo, você quer fazer uma folhagem aqui, né? Nessa marcaçãozinha aqui. Então, você vai limitar como se ela estivesse saindo do pano pra cá. Vamos fazer essa aqui um tom mais avermelhado. Então, eu vou pegar o vermelho profundo. Não vou usar nem púrpura, nem nada. Porque é um vermelho mais queimado esse daqui, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Tá vendo essa misturinha que eu fiz aqui com o siena natural e o verde? Eu vou misturar aqui nele o vermelho. Ó. O vermelho profundo. Ele vai ficar um tom bem bonito. É quase um vinho, mas não é vinho. Marrom, uma cor bem legal. Quer ver? Vou mostrar pra você já, já. Aí, com esse tom... Eu trabalho também... Meinho... Aqui, ó. Onde a gente vai sair as folhagens. Faz... Ó. Trabalho com diluente e aquarela, que vai facilitar bastante esse movimento aqui. Da tinta. Pra não ficar pesado. Tá bom? Oi, Cidinha. Aqui tá por dentro. Então, você vem, né? Termina, enline nada. Ó. Aqui, tá falando na lateral? Normalmente, eu pego bem próximo. Não saio muito fora, não. Se você, por exemplo, veio aqui, olha, eu posso ficar uma do lado da outra, ou eu posso vir um pouquinho abaixo, ó. Mas eu tenho que fazer na mesma direção, saindo uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Tá certo? Ó. Aí, se você quiser uma outra, ó. Um pouquinho mais embaixo aqui. Vem. E você pode virar ela pra cá. O que você não pode perder é uma do lado da outra. Tá certo? Pode virar a ponta. Tá vendo? Por exemplo, você quer uma aqui, olha. Você vem. Fez isso, vira a ponta. Essa ponta também pode ser viradinha, tá? E assim, a gente vai montando um arranjo. Ó. Por nada. Aqui, eu fiz a viradinha, tá? Aí, nós vamos fazer outra folha aqui. Aí, nós podemos puxar ela pra cá, né? Faz aqui. E aí, nós podemos puxar ela pra cá, né? E é daqui que vai sair a nossa folha. Obrigada, Raquel. Maria Aparecida Martins, Ana Cristina. Aí, se você quiser fazer com aquarela silk, também dá. Foi como eu fiz no vestido. Como esse pano aqui, ele é mais grossinho, eu gosto de estar misturando aquarela silk com a tinta pra tecido, pra que eu não tenha riscos em fazer e sair na primeira lavagem. Porque o tecido aqui, ele é um pouco mais grosso. E toda tinta, ela tem que entrar bem na trama do tecido, para que ela fixe e não saia, tá? Então, vocês façam um teste, se você for usar puro, mas puro, 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 no tecido de sacaria, eu não aconselho. Sempre misturado com a tinta pra tecido, como eu tô fazendo aqui com o color, tá bom? O vídeo vai ficar gravado, sim, Maria de Lourdes. Mas, ontem eu fiz o das flores, né? Está gravado no primeiro, no primeiro live de ontem, e eu vou deixar essa aqui também. Então, vocês têm que prestar atenção, que aqui ainda tem mais galho, né? Saindo, então, vocês têm que preencher de alguma forma aqui, olha, pra não ficar vazio. Aí, sim, vocês vão puxando os tons aqui, as folhinhas, ó. Fecha, preenche, correto? Fininho, puxa, sobe, puxa a fila e preenche. A pintura é treino mesmo, gente, bastante treino. Como eu disse, como eu pinto praticamente todo dia, não vou dizer que é todo dia, porque tem dia que a gente tá com dor de cabeça, tem dia que a gente tá estressado. Vai treinando, carinha, vai treinando. Não saiu bom da primeira vez? Não desiste, não, vai pra segunda, terceira. Aí, chegou aqui na ponta, nós vamos fazer aonde terminou lá o isquinho. Um pouquinho, a gente sobe e faz a ponta, ó. Tá? E assim vai. Eu vou pegar um estêncil de folha pra eu preencher, se quiser. Então, por isso, esse arranjo aqui, como ele tem umas cores fortes, né, que perguntaram que cor que eu iria usar de fundo. Se eu usasse um fundo aqui, vamos lá. Vou pôr pra vocês terem uma ideia de como eu faria um fundo, se fosse o caso, pra colocar. Aí, eu vou fazer um pedacinho, tá? Ó. Com esse tom que eu usei aqui, o verde, siena e o sépia, vou aproveitar esse tom aqui. Vou vir no cantinho. Não usaria fundo muito escuro, por quê? Porque a flor, ela já é uma cor forte. Então, a gente vai fazer um degradêzinho aqui, ó. Vou mostrar aqui de novo. Vou colocar aqui no pratinho o diluente, só diluente puro, tá? Molho lá o meu pincel no diluente e, quando chegar aqui, eu vou fazer... Vou levar o pincel bem direitinho. Um degradê, ó. Acabando em nada. Bem suavezinho, ó. Pode usar também um pincel pituar, se quiser, tá? Aqui, eu tô usando os pincéis de cerdas naturais. Eu já mostro o acabamento aqui pra vocês. Aí, você vem... Cadê a cor que eu quero? Um pouquinho do amarelo. Um pouquinho do amarelo canário. Vou lá no meu diluente. Vou mesclar aqui, ó. Não vou sair da paleta de cores que eu já usei em toda a minha composição, tá? Eu venho aqui, parei aqui, vou só lá no diluente e vou mesclar, fazendo um degradê, ó. Certo? E aqui, não vou tanto além, vou parar aqui, ó. Tem diluente, ele não vai cobrir o que eu já fiz das folhas, ó. Diluente não permite, ó, tá? Não, não se aquarelar muito. Se você usar aquarela silk pura, não é sair, ele vai desbotar, não sai totalmente. Eu tô dizendo se usar aquarela silk pura no tecido grosso, no tecido de sacaria. Na malha, você pode usar tranquilamente, entendeu? Porque a sacaria é um tecido mais grosso. Eu usei nas camisetas, ele não sai. Não vai lavar e vai sair a tinta. Mas ele pode dar uma desbotadinha e vocês vão lá reclamar, né? Falando que a Rosi que se ensinou. Não aconselho usar o aquarela silk puro no tecido de sacaria. Sempre com a tinta misturada. Agora, nas camisetas eu já fiz, já lavei, aí tudo bem. Tá? Aqui não sai, não. O diluente todo aguadinho que eu tô usando aqui, com a tinta misturada, todo bem levezinho... Não sai, não. Vou fazer um trabalhão grande, todo lá, trabalhadinho. A tinta lá vai sair, tem gente que mata a gente. Você precisa... No Oxford, você precisa fazer teste. Não sou muito de pintar em tecido assim. Eu não posso garantir pra você uma coisa que eu ainda não fiz, não pintei. Posso fazer um teste e trazer pra vocês com resposta, mas fazendo, tá? Tudo que eu falo aqui é porque eu fiz um teste antes. Eu não pinto Oxford, então, não sei muito te responder sobre esse material, tá bom? Por nada. Mas se eu fizer, eu venho com a resposta. Ó, não faria muito mais que isso daqui, não, tá? Eu vou pegar agora um estêncil pra poder fazer o acabamento, tá bom? Oi, Dani! Ah, nas fraldas pode ficar, pode usar, ou Maria Clara, porque a fralda é um tecido super fininho. Então, ela entra na trama do tecido fácil. A gente usa aquarelado mesmo nas fraldas, bem suave, tinta pouca, levezinha, não tem problema. Tá? Pode ficar tranquilo. Bem, Dani. Vou pegar um... Vou pegar um estêncil aqui que eu quero fazer um acabamento com o... A fralda é delicadinha. A fralda a gente trabalha mesmo com pouca tinta, aguadinho, bem gostosinho de trabalhar. Bom, eu vou usar um estêncil aqui. Ai, tá vendo? A Lúcia falou que o Oxford sai rápido. Deve ter alguma forma de trabalhar no Oxford que não sai. Mas são materiais que não são o que tá escrito na embalagem da tinta, né? Então, a gente precisa ter esse certo cuidado na hora de fazer um trabalho. Eu vou usar algumas folhas aqui pra acrescentar aqui pra ficar um acabamento bem legal. Aqui, olha, eu fiz em verde, certo? Então, o que que eu vou pôr um pouquinho? Do vermelho profundo, um pouquinho do verde pinheiro. Ele vai ficar um tom acima da... Daqui que você usou de fundo. Lembrando que eu tô usando um tecido catita, tá? Tem no site de Encantos e Cores, as tintas também, pincéis também. Visitem o site que vocês vão ver. Muito material, muito legal. A Encantos vai chegar, as tintas da Aquarela Silk, tá, gente? Pra vocês depois comprar. A gente vai fazer um lance bem legal aí de vídeos sobre o assunto. Fiquem ligadinhos, tá bom? Oi, mestre. Boa noite. Aqui eu vou puxar um pouquinho pra cá. Então, é o verde diluente e um pouquinho do vermelho profundo. Ó. Já já passa referência pra você. Bem extensio que saiu de linha. É que eu... Na realidade... A Adriana já pintou com tinta pura e não saiu, tá vendo? É... É teste. Ela fez, deu certo, então dá certo. Então, os extensos, na realidade, como saiu bastante de... Uns bastante de linha, eu nem falo que tem nem Encantos, porque esse aqui eu peguei ali aleatório. Eu abri a gaveta e catei o primeiro que eu vi, tá? É... Posso até passar referência, mas eu não tenho certeza se tem. É o STR 048, tá bom? Mas não vou dar certeza a você que tá em linha ou não. Depois a gente vê lá no site Encantos, pra você... Tenho certeza se tem lá ou não. Eu não tenho acesso a todos os extensos em linha, hein? Ó. Aí você vai incrementando, você vai conseguindo deixar o seu trabalho mais harmonioso, né? Então, Rodrigo, eu não pinto Oxford. Eu já pintei muitos anos atrás, muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, porque eu tinha meus 17 anos, aí não sei, não lembro. Falar pra vocês, eu não sei nem... Nem falar. Mas a gente pode testar, sim. Ó. Tá vendo como vai ficando já, todo cheio? Por isso que eu nem faço muito... Muito... Aqui muito fundo, porque eu trago as folhas, tá? Ó. E a gente pode finalizar. O Oxford, eu imagino ser chatinho pra pintar mesmo. Mas, enfim... Deixa eu ter um outro aqui, deixa eu ver. Vou usar esse aqui, olha. Vou pegar o vermelho profundo. A gente vai dando um acabamentinho com o tom que tem nas folhas, aqui na composição, tá bom? O estêncio dá uma vida também no trabalho, né? Então, eu vou lá no vermelho. Nem lavei o pincel. Vermelho profundo. Você pega um risco ali do nada, simples, mas você vai fazendo uma harmonia entre as cores, entre as tintas e o estêncio e acabamento. Aí você consegue fazer um trabalho bem bonito. Aqui eu vou colocar um, deixa eu ver, pra ficar legal. Esse aqui do canto. Esse. Eu olho muito pra fazer um trabalho, eu vou analisar o que eu vou usar, cores, tá? Mas eu não perco a paleta de cores que eu tenho no pratinho. Tô sempre ali, obedecendo as cores que eu já usei. Certo? Aí nós não podemos deixar assim, né? É, com o... Tudo voando aqui, as bolinhas. Então, nós vamos juntar. Mesmo vermelho, pincel 421, número 4. Eu vou trazendo aqui, ó. Pros do encontro aqui, ó. Pode ser o filete, tá bom? Também. Redondo, oi homem. Boa noite. Então, gente, é isso. Aí, se você quiser usar frase, lá do outro ladinho. Se quiser pintar mais uma flor, né? Vou tirar o risco. Eu vou fazer alguma coisa ali pras crias comer, porque... Já fica tudo olhando torto pra mãe. Você vai fazer live, mãe? Será que eu sou tudo grandona, né? Mas espera a mamãe aqui. Oi, Fabiana. Chegou na Encantos e Cores também, extensos e lançamentos, gente. O que eu vou estar fazendo aqui, o da... Pra semana que vem, eu vou estar trabalhando o de lírio. E depois o de... Tulipa, tá? O que quiser adquirindo lá na Encantos, já pode adquirindo pra gente trabalhar junto. Que vai ficar fofo. Vou fazer. Oi, Yuli. Oi, Yuli. Precisar retoques, né? A gente vai trabalhar com retoques aqui, em luz. Se precisar. Eu, pra mim... No meu ver, não precisa mais, tá? Ó. E a borboleta também é bonito, né? O Yuli. Vai dando retoque onde precisa, certo? Vamos lá no pistilo, porque a amiga ali já tá de ouro. Vamos com o pincel liner. Filete. Ou redondo. Todo mundo sabe que eu gosto muito desse pincel. Eu não sei também como tá no site da Dani, se... Em quantidade, mas... Eu não perderia a oportunidade de ter esse pincel, não. Porque eles são bons. Tô falando só pra vender, não. Tô falando real, que eles são bons. É um kit maravilhoso. Tem vários tamanhos. Você pode estar observando, tá? Com branco. Branco com amarelo. Tá? Vocês vão ver com pinguinhos. A Rodrigo, ela não tem nem direito de reclamar. Não faz? Não pode reclamar, não. Tem que gostar. Engole. Oi, Johnny. Ah, então, ó. A gente esquece que tá pra chegar. Fiquem atentos, que eles são ótimos. Mas tem os da Condor. Que eu gosto de usar o 422, 425. Que eles são bons também. Muito bons pra usar. Ela tem uns da Keramik também, que são bons. Eu não vou dizer da Tigre, porque eu, Rose, não conheço, tá? Mas quem usa também gosta. Lá é... É perfeito pra gente poder ficar sem juízo. O site. Quem tem juízo, pede ali. Ó. Branquinho. Correio não colabora com a gente, viu, Adriana? Porque os preços da Encantos não é porque eu adquiro lá que eu estou falando isso. Que eu compro lá. Já conheço a Dani há muito tempo. É porque os preços, por exemplo, de estêncil, é difícil ter um preço igual deles. O problema que mata mesmo, que todo mundo reclama, infelizmente, é o frete. Aí o frete já não é da Encantos. É o danado do correio, né? Que não alivia. Ó. A gente trabalha aqui. Tá? Obrigada, Johnny. Oi, Nisse. Boa noite. Aí, gente. Aí, aqui, olha, você pode estar aumentando. Eu fiz essa parte aqui porque era o... É, infelizmente, o frete a gente não tem como comandar, né? Quem dera, a gente pudesse mandar tudo o frete gratuito. Seria uma bênção. Tenho certeza que as lojas não se importariam de enviar e se o frete fosse gratuito. Seria bom para ambos, né? Mas o correio não colabora. Ó. Então, eu fiz aqui. É um tecido do... É catita, tá? Aí, ficou esse espacinho aqui. Apenas, ó. Se consigo virar pra vocês. Aqui, ó. Ficou um pedaço pequeno. Aí, aqui... É... Você pode estar colocando frase. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Oi, borrei todo o meu dedo, gente. E fora o capricho mesmo, verdade? Eu faço, né? Porque ela tá aí, não. Porque... Ah, esse aqui que eu vou fazer, ó. A tulipa. Esse é um deles. Tá vendo? Que fofa. Tem uma sobreposição aqui. E tem... Deixa eu ver se o lírio tá aqui pra eu poder mostrar pra vocês. E o lírio, lírio, lírio. Ele não tá aqui misturado. Depois eu procuro. É, então. Seria maravilhoso. Esse aqui tem... Seja sua própria inspiração. Né? Então, você pode estar colocando aqui. Pode colocar um arabesco. Pode colocar... Olha, que extensio bonito esse daqui. Vou mostrar pra vocês. A gente tem na Dani. Ó, com cantoneira. Que você pode estar trabalhando uma cantoneira aqui. Tá? Faz uma sombra. Olha a borboleta. Quem falou da borboleta? Pode colocar também. Tá? Tem esse arabesco aqui. Que você pode estar usando numa lateral. Deixa eu ver que tem... Ah, esse também é bem bonito. É novo. Olha. Com esse arabesco aqui também. Tá? A cantoneira. Todos eles tá na Dani. São novos. São lançamentos. Eu falo Dani. Encantos e cores. A Dani Saviola é da Encantos e cores. Aqui, olha. Que fofo esse, gente. Olha que bonitinho. Aí vem ainda mais esse daqui. Pra detalhe. Este daqui. Pra outro detalhe. Então, vocês podem... Tá adquirindo lá no site. Deixa eu pegar aqui o... Tem vários que você pode estar... Queria pegar o livro pra vocês verem. Não sei o que ele tá. Espera um minutinho aí. Que eu vou ver se eu... Achei. Achei, achei, achei. Ó. Esse aqui é o lírio. Pretendo ir fazer em toalhas. A Dani também tem as toalhas. Tem o arabesco. Tá vendo? E aqui tem a frase... Faça tudo com amor. Que você pode estar... Tá usando. Tá? Eu vou fazer pra vocês na próximas... Na próximas lives. Oi, Lu. Isso eu vou um pouquinho atrasar. Tá? Aí é isso. Depois eu vou terminar aqui. Aí eu posto ele inteiro. Que vocês conseguem visualizar o que eu usei. Aí o extensio que eu usar... Eu vou deixar marcadinho. Lá na postagem do Instagram. Com o site Encantos e Cores. Pra que vocês possam entrar. Conhecer os pincéis que tem lá. O tecido tem. Se não tiver o catita. Eu acho que tem, né? Dani catita ainda, né? Tem o de sacaria comum. Tem outros que você pode estar olhando lá também. Tem as tintas. A tinta aquarela lá vai chegar também. Quando chegar a gente vai fazer um trabalho bem legal aí. Tá bom? E tô com uma aula online, gente. De coelhos. É específico pra Páscoa, tá? Dá pra pintar os coelhos depois. Fazendo outro tipo de trabalho na lateral. Mas esse é específico pra Páscoa. A Dani tá deixando um WhatsApp aí. Tá Encantos, tá? Qualquer dúvida. É só entrar em contato. Trabalho anos e anos com eles e nunca tive problema nenhum. Olha, gente. Tá? Quem não conseguir fazer essa folhinha também tem extensio com esse tipo de folhagem. Mas treina, gente. Tenta. Porque é muito bom a gente aprender a suavizar a mão. Deixar a mão um pouco mais leve. Isso é importante. Tá bom? Obrigada, Flávia. Deixa eu pegar o coelhinho que eu já pintei. Vou mostrar pra vocês, tá? Tá? Bom, esse daqui eu já fiz... Deixa eu colocar um papel aqui pra não borrar meu pano. Esse daqui eu já fiz, ó. Aí vocês vão tá aprendendo a fazer esse batidinho com o pincel 455 da Condor. Porque a gente tá em falta com o pata de vaca que normalmente a gente usa. Pode ser o pincel de cerdas naturais, né? Ou esse aqui, né? Que é o 455 que eu uso. Ou o 456, tá? Aí eu explico direitinho na aula online. Aí vocês vão fazer luz e sombra úmida, sobreúmido e seco também. Óculos, esse não fez com extensio, mas quem tiver extensio também, tá? Aí tem os ovos que você pode tá... Eu ensino a fazer este com fios. Esse com extensio. E esse daqui é a mão livre. Tá? Então, este é uma aula. Aí tem essa partezinha aqui. Que também é um extensio que a gente já tem uns três anos. A Leto Arte tem uns três anos ou mais. Eu nem sei quanto tempo tem. Também ensino como usar. Isso aqui é opcional, né? Depois eu vou fazer em live pra... Não, o 455 Rodrigo é um pincel que a gente considera de cerdas naturais. Tá vendo, ó? Ó. Olha, ele é de cerda. Mas ele faz super bem. Eu fiz todo o meu trabalho daqui com esse pincel. Tá? A Ariquinha já tá na aula. Tem a Carmen Muro, né? Pode estar dando uma volta pra vocês aí do que... Como é que ele é feito lá. Aí tem o chãozinho, tudo. Aí eu tô gravando a segunda aula. Não, como projeto não. O que eu faço de aula online é só aula online. Vão ser três coelhinhos. São três projetos que eu vou fazer. É... Cadê o outro? Deixa eu ver se eu acho o outro aqui. São três projetos que eu vou fazer nesta aula de Páscoa por 50 reais. São três projetos por 50. Se você comprar um projeto, sai 15. Vai sair 45 os três. Então, a aula 50, você vai pegar todos os segredinhos de como eu faço esse trabalho. Tá? Esse e os outros que eu vou fazer. Só que assim, esse já tá lá e já tá gravado. Já está no... No Face, lá no grupo. As outras duas aulas, eu vou entrar com lives. Como eu faço aqui. Porque tem pessoas que eu faço as aulas e... E fica com dúvidas. Então, as outras aulas eu vou abrir live, mas fica gravado. Quem não tiver na hora, não precisa se preocupar. Porque vai tá... Fica lá, gravadinho. Como eu faço aqui. Tá certo? Aí, deixa eu ver se eu tenho um... A outra vai ser uma coelhinha. Tá? Também já tá arriscado. Essa vai ser a próxima aula. Provavelmente eu comece amanhã. Tá bom? Então, aí vai ser essa daqui. Ó, já risquei. Ela tá com o bule, tá? Isso aqui eu risquei pra aula mesmo. Não copiei lá do Pinterest. Tive uma... Modifiquei o risco, tá bom? Aí vai ser esse daqui. Tá certo? E vai ter mais um também que tá arriscado. Que não está ainda... Feitinho, certinho. Então, não vou mostrar agora, tá? Mas são três aulas pelo preço de 50 reais. E as outras duas aulas vão ser feitas por lives, tá? Duas lives na semana ou uma... Mas até terminar todo o projeto que eu tenho, tá bom? E é isso, gente. Que eu vim trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que se interessarem pela aula online, me chame lá no direct. No Instagram, que é o lugar que eu mais vejo. Ultimamente fica mais fácil. E eu passo o WhatsApp também. Tenho o WhatsApp em alguma postagem minha lá de projeto, de aula online. Quem quiser, é só entrar em contato comigo. Tá bom? Serão muito bem-vindas e bem-vindos. Beijo. Beijo, beijo. Dani é um amor. Dani, a equipe dela é um amor. Já trabalho com ela faz tempo. Tudo que estão falando aí é verdade. O Dani. É bem... É bem completa a sua loja e o atendimento 10 e o preço também. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. A gente se vê por aqui novamente. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.